Oi! Hoje eu vou contar para vocês a história Não Me Toca, Seu Vovóca! De Andréa Viviana e Thaís Linhares O meu nome de verdade é Rita, mas podem me chamar de Ritoca Eu tenho uma história para contar, foi uma coisa que me aconteceu, meio difícil de entender E muito difícil de falar também Alguns meses atrás mudou na casa ao lado um cara bem engraçado Sempre muito gentil e sorridente Igual aquele ator, sabe, do comercial de pasta de dente Parecia um tio bonzinho Ele vivia rondando no parquinho e queria se aproximar da gente Depois de umas semanas ele veio falar comigo e também com meu amigo Ele deu para a gente umas figurinhas bacanas É claro que ficamos encantados E aí eu disse para ele, prazer, eu sou o Ritoca E ele disse, pode me chamar de tio Pipoca Ele contou que vivia abandonado, sem família e vivia sozinho E também disse que ele gostava de videogame, de futebol, de futebol de botão Um dia o tio Pipoca, ele chamou toda turma para ir na casa dele, para comer pipoca, para assistir televisão, para brincar Mas ele pediu isso com uma condição, que ninguém contasse para ninguém Eu achei um pouco estranho, mas todos se animaram com tanta diversão Alguma coisa me dizia que ia dar confusão Ele falou para a gente Além de brincar, também adoro dançar Paulinho, escolhe uma música aí para a gente Enquanto todos dançavam Ele me chamou para ir lá no jardim Ajudar ele a carregar o bolo e o pudim Então, quando estávamos lá no jardim Ele disse Você é uma menina muito bonitinha Deixa eu ver o seu brinquinho, ah E começou a pegar na minha orelha E depois pegou no meu pescoço Para ver o meu pingente que estava pendurado Então, percebi que eu estava sendo imprudente O meu corpo é meu tesouro Que trato cuidadosamente Se for de um jeito suspeito Ninguém deve tocar na gente Então, eu comecei a gritar Para a turma toda escutar Não me toca, seu boboca Meus amigos ficaram assustados Quando viram eu passar correndo, derrando Que nem louca Então, nós saímos em disparada Atropelando o portão O boboca tentou fugir Usando seu disfarce Mas nossos gritos impediram que ele escapasse Eu fiquei com medo Eu fiquei, eu fiquei envergonhada Porque eu fiquei, eu fiquei preocupada De acharem que era culpa minha Ter entrado nessa enrascada Essa é a minha história Eu conto para todo mundo conhecer Afinal, com qualquer criança isso pode acontecer Não é verdade? Tchauzinho 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 Tchauzinho